Chegando aqui da cidade vizinha de Blumenau, banda Madami Frau Música E agora eu vou te dar uma espécie de sinal de contas. E agora eu vou te dar uma espécie de sinal de contas. E agora eu vou te dar uma espécie. E agora eu vou te dar uma espécie de sinal de contas. E agora eu quero apresentar pra vocês aqui A nossa gavieira Liliane Alfonso Que vai agora mostrar pra gente O som dessa gatinha E é uma música alemã que não pode tocar Nas peças que a gente toca E a Liliane tira o som dessa gatinha Como todas Só que é o seguinte O pessoal que tá com a áudio Agora Tchau, tchau, tchau Agora I'm gonna Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau